O Tilo já vai começar, meus bois já estão a chegar Só serra algumas novinhas, hoje eu tiro até de manhã Treino, duas garafas na mão, a drena solta começa Não rala no bolso, porque que a meta atrasa Niga por niga, diz que a festa é no bebê Nas panadas do JQ, tem Londó, tem avó Tudo que quiser é só beber, não esquece de trazer O papel, o tomambo, hoje vai acontecer Passado com duas cinzalas na mão, a maniga Hoje é o Tilo, passado com duas passadas no bordo A maniga, hoje é o Tilo Cantando no rica, goiado do bordo A maniga, hoje é o Tilo A maniga, hoje é o Tilo A maniga, hoje é o Tilo Passado com duas cinzalas na mão, a maniga A maniga, hoje é o Tilo Passado com duas passadas no bordo A maniga, hoje é o Tilo O tomambo, o liga, goiado do bordo A maniga, hoje é o Tilo A maniga, hoje é o Tilo A maniga, hoje é o Tilo A maniga, hoje é a garrafa na mão Hoje eu vou me tirando sozinho Se foder chiniga, se foder setbita Se foder o meu vizinho Porque hoje é noite, é a camasuta Com tanta branquela, cifra pra zucar Uma bordo doce, tá sem açúcar Eu vou bater o meu milão d'or Depois carregar aquela rabudá Com tantos talos que tá na minha mente Que eu já não consigo me computar Com tantas pernas que tá na minha frente Que eu já não consigo me checar Meu olho de quatro Pena da beta, se putala do Tato 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 Não liga, não liga, não liga, não liga Não liga, não liga, não liga, não liga Não liga